E nós já fizemos esse show aqui, nesse teatro, acho que 33 vezes. Ah, o que foi? O que foi? Vamos fazer o seguinte, ela ganhou. Se ela conseguir falar o nome dela em menos de um segundo, ela ganha. Tá, fala. Quem descobriu o Brasil? Pe... 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 Pedro. Pe... Pedro! 33 anos... Eu? O que foi? O que foi? O que aconteceu? Mas com quem que você veio? Vem cá, vem cá. Com quem? Pode vir mais pra cá. Com quem é que ela veio aqui? Você vai dividir com eles? Assim, assim... Vai. É, legal. E você veio com quem? Com a galera. Você vai dividir com eles? Vai também, legal. Muito parabéns. 33, né André? Fala parabéns pra ela. E aí? Gostaram? Não, não deixem de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. Esse é o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.